Foi com uma imensa satisfação que visitei nesta semana, acompanhado do Dr. João Carlos Peters e também do Jorge Bernardi, as instalações da Uninter aqui em Curitiba. Fiquei apaixonada com o que vi e a certeza de que o ensino à distância é algo que vem para valer. Por diversas razões. O ensino à distância, ele é, vamos dizer assim, coerente com as questões ambientais do século XXI. Principalmente terceiro grau, onde o estudante já deve ter maturidade e saber o que pretende. É muito diferente do primeiro e segundo grau, onde os cursos são mais para jovens, ainda em formação comportamental e com necessidades que levam à utilização de aulas presenciais. O ensino à distância, não. Ele permite, ele é para adultos, para pessoas maduras, para pessoas que sabem o que querem. E gente que trabalha, que tem dificuldade de acertar horários, ou dificuldades, restrições de mobilidade, que são típicas de pessoas com deficiências. Quer dizer, se o indivíduo é dependente de cadeira de rodas, tem restrições visuais, auditivas ou mentais, É óbvio que essa pessoa estará num padrão de risco muito maior do que um indivíduo que não tenha isso para chegar até a escola, voltar, Para poder frequentar uma sala de aula, ainda mais em escolas raramente adaptadas, tanto no corpo docente, quanto nas suas instalações, para o aluno com deficiência. Então a Uninter está de parabéns, e graças a isso nós podemos ter esperanças de um dia ver aqui no Brasil a oferta de cursos em maior quantidade, diversidade, nível de graduação principalmente, Que é o que está faltando. Até pelas restrições corporativas, problemas dos lobbies em Brasília, A gente acaba vendo que uma barreira muito grande é o ensino à distância. O que é um absurdo, uma barbaridade. Nós podemos ter, graças a tecnologia atual, até laboratórios virtuais, bibliotecas virtuais, museus virtuais. Então um estudante que entenda o que que, e aprenda a usar um computador e internet, Ele pode ter uma formação de excelente padrão, sem a necessidade de gastar uma fortuna em tempo e dinheiro para frequentar uma escola convencional, Que no Brasil acaba sendo um privilégio de quem tem, não precisa trabalhar e tem dinheiro para pagar cursos. Eu lecionei em diversas universidades, estudei também em Minas Gerais, Tajubá, em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, E vi, e posso dizer com tranquilidade, que o ensino presencial é muito relativo em termos de qualidade e importância. O que de fato vale é a vontade de estudar, e quem quer aprende, e aprendendo pode trabalhar. Sou filho e neto de eletricistas que tiveram sucesso na vida, não por causa de sala de aula, de cadeirinha, de ter que ficar sentado vendo professores, mas simplesmente querendo trabalhar e querendo aprender. Isso, no início do século passado, lá pela metade, meu avô, meu pai, em tempos diferentes. Então, eu sei por experiência pessoal e familiar, que a questão de ser um bom profissional depende muito mais do indivíduo do que da escola, ou de frequentar disciplinadamente salas de aula, onde professores nem sempre empolgados dão aulas, eles cansados e os alunos mais ainda. Parabéns ao Ninter e a minha esperança que ela possa ampliar suas ofertas de ensino à distância.